Nunca vi tanto buraco assim Quebra-molas tão com dó de mim Eu já enguissei em magé As coroas andam pela rua Com sorrisos sem a dentadura Me apaixonei por magé Em magé tem um espaço em cena Pode estacionar na porta Que pro Edu não tem problema No final da rua Guarani Eu encontrei a mãe do Quesni Trabalhando por ali Galera, que porra é essa aqui? O da mãe é um canto especial Pra fumar um cigarro ilegal Eu fiquei chapado em magé Em magé tem um bar em cada esquina Ruim deputado proibindo margarina Quero votar em magé Tu quer churrasco com linguiça pode vir Tô na rua do açougue Javecando um travesti Nascido e criado em Pau Grande E o voltinho que é botafoguense Se ele fosse de Pau Grande E a torcer pro Fluminense Vem comigo, vamos! Enfraoso em toda lanchonete Em paquera, tobe e grapete Eu já quero jantar em magé 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 Acabou? Acabou?